Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e vamos para mais uma aula em que eu vou mostrar para você na prática como é que você pode estudar melhor e acertar as questões do seu concurso. Veja, esse é um quadro que eu trago para você toda segunda-feira aqui no YouTube. Então, se você já viu o passado, o anterior e quer se avisar dos próximos, já clique aqui e se inscrever no canal para você ser avisado sempre, tá bom? Então, hoje eu vou falar de um tema, de um artigo que já foi cobrado mais de 100 vezes em concurso. É isso mesmo que você ouviu. Um artigo 100 vezes é exatamente isso. Vamos lá que eu quero ir logo para a prática para mostrar para você. É o artigo 103A da Constituição Federal que fala sobre súmula vinculante. Você já está vendo aí o meu iPad e eu quero mostrar para você aqui em detalhes. algumas coisas muito importantes e, ao final, a gente vai resolver duas questões. A gente acha que, tipo, estudar a Constituição, estudar as leis, os códigos, é só importante para concurso, sei lá, de nível médio, concurso de tribunais. Não. Eu vou mostrar, ao final, duas questões. Uma questão de nível médio e uma questão de promotor de justiça. você vai ver como é cobrado isso e a diferença que é cobrado entre um e outro, mas todos estão respondidos por esse único artigo aqui, tá bom? Então, esse artigo aqui é o artigo da súmula vinculante. Súmula, vou botar aqui, vinculante, tá bom? Súmula vinculante. E o que é que é que tem de interessante aqui? Esse artigo já foi cobrado mais de 100 vezes. Gerson, em que concursos? Concursos de juiz, promotor, defensor, advogado de diversos órgãos, procuradorias estaduais e municipais, juiz federal, tribunais, nível médio, auditor, CESP, FCC, VUNESP, QUADRIX, FUNCAB, CONSUPLAN, órgãos próprios. Então, assim, você precisa saber o que tem aqui. Você precisa saber o que tem aqui, tá? E, Gerson, o que é que eu preciso saber exatamente? Eu vou te dizer todos os detalhes agora, para depois, quando a gente for ver as questões, você vai perceber que é assim que você tem que estudar sempre. Vamos lá. Olha só o que é que diz o artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal, vou marcar aqui de vermelho, não vou marcar de amarelo. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, Gerson, porque você está marcando porque de ofício e por provocação. Porque toda vez que tem assim uma dualidade, ou de um jeito ou de outro, as bancas trazem, ah, só pode desse jeito, só pode daquele jeito. Então, você marca de ofício ou por provocação. Mediante decisão de dois terços dos seus membros, então, eu marco também dois terços. Gerson, por que você marca dois terços? Porque é um número. Toda vez que aparecer números, você marca, tá bom? Você marca. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, então, o STF, quando tiver reiteradas decisões sobre determinada matéria, ele pode aprovar, certo? Súmulo, que é essa súmula vinculante, né? A partir, a partir da sua publicação na imprensa oficial. Gerson, por que você está marcando a partir da sua publicação na imprensa oficial? Porque isso tem a ver com o tempo. Isso tem a ver com o tempo. Vou até anotar aqui para vocês saberem. Isso aqui tem a ver com o tempo. Isso aqui, dois terços, tem a ver com o número, tá? Esse aqui, porque tem duas opções. Tá? Estou dando as dicas para você, tá? Quando tem essas questões, geralmente, as bancas gostam, tá? E ela terá efeito vinculante, né? Essa súmula, né? Em relação a quê? Aos demais órgãos, aos demais órgãos do Poder Judiciário, a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Federal, estadual e municipal. Outra coisa que você precisa ficar atento aqui, né? Porque essa súmula, quando o Supremo define lá qual é a súmula, né? O conteúdo da súmula, ele vale a partir da publicação na imprensa oficial. Tá aqui, a gente já viu isso. Aqui, a partir da sua publicação na imprensa oficial. E ela vincula quem? Os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, se ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, a gente já pode tirar aqui algumas conclusões. E isso é importante você tomar notas aqui do lado, do lado do seu código. Que nota? Primeira, quem é que não está vinculado à súmula? Quem não atinge? Não atinge essa súmula. Primeiro, ao próprio STF. Por quê? Porque ele disse bem assim, aos demais órgãos do Poder Judiciário, aos demais, que não ele, né? O próprio STF. Legal. E a segunda, a administração pública direta e indireta. Então, ele está dizendo que vai atingir a administração pública, está dizendo então que não vai atingir o legislativo. Olha. Legislativo. Então, não atinge. Isso aqui é uma conclusão lógica que você tira do próprio artigo. Tá bom? Tranquilo? Essa conclusão é legal tirar. Por quê? Por quê? E aqui eu já vou falar uma das diferenças entre os concursos de um nível mais alto para alguns concursos que são mais básicos, que é isso. O concurso mais básico, ele pergunta igualzinho como está. O concurso mais avançado, ele pergunta o que está aqui também, mas tira as conclusões que você pode tirar do artigo, que é esse aqui, por exemplo. Tá bom? Então, dois terços. E a gente falou que ele pode aprovar, mas também pode revisar ou cancelar. Tá? Revisar ou cancelar. Essa súmula. Pode revisar, mudar o TO, ou pode cancelar. Ah, não vale mais. Então, lendo completo, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços, olha outra coisa legal, anota aqui do lado, de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula, a partir de sua publicação na imprensa, que terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder sua revisão e o cancelamento. Tá bom? Olha como você estuda um artigo assim, fica tudo muito claro. Fica ou não fica claro? A gente vai ver já nas questões, né? Porque você dizia assim, ah, ficou claro, mas vamos ver como é que vai ser nas questões. Tá? Então, vamos lá. Aqui em frente. A súmula... Parágrafo primeiro aqui. A súmula terá por objetivo a validade, interpretação e eficácia das normas. Por que eu botei validade, interpretação e eficácia? Porque ela pode... Esses três têm três opções. Ela pode tratar três opções. E o que é que os concursos fazem? Bota que, por exemplo, só pode validade, só para interpretação, né? Fique atento a isso quando tem algumas opções. Novamente, igual aqui em cima. Duas opções aqui. Tem três opções aqui. Então, novamente, a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e eficácia das normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia. Então, o que importa? É uma norma em que tem controvérsia atual. Não é uma controvérsia passada, nem futura. É uma controvérsia atual. Entre órgãos do Poder Judiciário ou... Olha aqui esse ou. Ou... Entre esses, os próprios órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública. Então, mais um ouzinho, por isso que eu marco aqui. Tem um ou aqui. Tudo isso que eu estou marcando aqui, tem técnica. Eu estou mostrando. Eu estou marcando por causa do número, eu estou marcando por causa do tempo, eu estou marcando aqui porque tem exceções ocultas, eu estou marcando aqui porque tem opções, eu estou marcando aqui porque tem ou. Então, tudo tem técnica. E você vai ver depois que as bancas utilizam essas mesmas técnicas para cobrar de você. A gente vai ver os exemplos. Vou dar dois exemplos. Em que acarrete insegurança jurídica e relevante multiplicação de processo. Então, toda vez que tiver insegurança jurídica ou possibilidade de multiplicação de processo, está aí, né? É possível. O Supremo se manifestar e editar uma súmula vinculante. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão e cancelamento da súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. A gente viu aqui em cima que isso aqui pode ser de ofício pode ser de ofício ou por provocação. Então, quem pode provocar? Está aqui embaixo. Todos aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. E quem são? Está aqui no artigo 103 da Constituição Federal. Artigo 103 da Constituição Federal. Então, você vai lá no artigo 103 e dá uma olhadinha. Toda vez que algo faz referência a outro artigo, você tem que ir lá dar uma olhada. E, por fim, está aqui. Do ato administrativo ou de uma decisão judicial olha o ou aqui de novo que contrariar a súmula aplicável que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar então, um ato administrativo ou uma decisão judicial contrariar a súmula ou aplicar ela de forma indevida você pode entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Tá? Uma reclamação. Caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou marcando isso, Gesso? Aqui. Ato administrativo ou decisão judicial? Porque tem o ou. Duas opções. E por que você está marcando aqui? Porque, veja, para quem é que você vai se socorrer caso um ato administrativo contraria uma uma súmula vinculante ou uma decisão judicial? Por exemplo, para um juiz de primeira instância. Cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Que, julgando a procedente olha só o que faz olha que interessante isso, né? Se julgar a procedente ele anula o ato administrativo. Agora, se for uma decisão judicial ele vai caçar essa decisão judicial e determinará que seja proferida a outra com ou sem a aplicação da súmula conforme o caso. Então, olha a conclusão que a gente chega. O Supremo Tribunal ele pode fazer uma súmula de ofício por provocação ocorre em dois terços. Quando aprovar ele pode aprovar ele pode revisar ou ele pode cancelar uma súmula. Vale a partir da publicação na imprensa oficial todos que têm que seguir os demais órgãos do poder judiciário e toda a administração pública não atingir o próprio STF ou legislativo. é relacionado a validade de interpretação ou eficácia quando houver controvérsia atual entre os próprios órgãos do judiciário ou entre o órgão do judiciário e a administração pública relacionada a insegurança jurídica ou multiplicação de processos de questões idênticas. Quem pode provocar? Todos aqueles que podem adir no artigo 103. E se alguém desrespeitar você pode fazer uma reclamação tem aqui reclamação para o Supremo Tribunal Federal e o ato administrativo ele é anulado e a decisão judicial que contraria a súmula ela é caçada. Tá bom? Tudo isso que eu falei já foi cobrado em algum tipo de concurso de alguma forma. Tudo isso aqui. Quase impossível você arranjar uma questão com o que eu falei aqui com base nisso. Tá? E agora, Gerson nas questões eu vou mostrar duas questões. eu vou mostrar uma questão de nível médio eu vou mostrar uma questão de promotor de justiça para você ver. Vamos lá. Ah sim, uma dica final aqui importante é o seguinte e olha primeira coisa né que você pode acrescentar ao estudo desse artigo é a lei da própria súmula vinculante a lei 11.000 são pouquíssimos artigos 417 de 2006 ela disciplina essa 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 edição essa revisão esse cancelamento como é que é tá? E você pode ler também as próprias súmulas vinculantes tá? do STF tá? Porque eles vão cobrar eles vão cobrar esse artigo se eles forem aprofundar mais eles vão cobrar esse artigo conjugado com essa lei e as próprias súmulas vinculantes do STF eles vão botar lá tá? Então você pode se aprofundar aí fica como dever de casa tá? Vamos lá concurso de nível médio concurso de nível médio tá? Olha só ele bota assim olha conforme dispõe a carta magna né que é a Constituição Federal súmula vinculante editada pelo STF vincula a administração pública federal e poder executivo né? Confuso isso né? Porque seu próprio poder executivo é bagunçado né? Vou botar aqui uma interrogação Segundo poder judiciário legislativo não legislativo a gente já sabe que não é né? Terceiro a administração pública federal é mas não tá completo e aí é uma dica que eu digo logo pra você às vezes aprova a questão ele quer que você marque a questão mais completa possível então vamos em frente por isso quando você vê uma questão correta você vê assim ah vou marcar logo porque tá certa cuidado pode ter uma questão muito mais completa um item muito mais completo que é aqui o D os órgãos do poder judiciário a administração pública direta e indireta nas esferas federal estadual e municipal tá correto né? Se fosse pra ser 100% correto era aqui vincula os demais órgãos mas tá certo tá? Levando em consideração os outros né? Levando em consideração os outros e aqui também né? Não não tá nenhuma tá 100% certa essa é que tá copiado igualzinho aqui igualzinho aqui órgãos do poder judiciário e administração pública direta e indireta na esfera federal estadual e municipal logo aqui em cima então essa tá certa concurso de promotor de justiça concurso de promotor de justiça o que é a diferença de uma carreira jurídica pra um concurso de nível médio? você vai ver aqui olha só 2019 tá e CESP 2019 CESP 2019 a súmula vinculante será editada somente se tiver por objetivo a interpretação de normas não a gente já viu que a interpretação validade e eficácia então não é só a interpretação das normas das quais haja comprovada controvérsia entre órgãos judiciários mas não é só entre os órgãos judiciários a gente viu também então aqui tá errado do ato administrativo que contrariar a súmula vinculante ou indevidamente aplicar caberá reclamação ao STF aí aqui botou o que? Conselho Nacional de Justiça veja como é que eles só vão trocando e você tá percebendo a diferença de um pro outro é porque uma muito mais direta esse aqui ele coloca um texto maior é mais coisa pra se analisar a aprovação de súmula vinculante é condicionada a decisão de maioria absoluta do STF a gente viu que é dois terços então tá errado também beleza o efeito vinculante da súmula em relação a todos os órgãos do poder judiciário se dá a partir de sua aprovação no plenário do STF em relação a administração pública direta e indireta tal efeito ocorre da publicação da súmula na imprensa oficial não existe essa distinção é sempre pela publicação da súmula na imprensa oficial a gente viu bem aqui em cima cadê já que está a partir da sua publicação na imprensa oficial não tem nenhum tipo de distinção e por último a aprovação a revisão ao cancelamento de súmula vinculante poderá ser provocada pelos mesmos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade é a resposta certa então essa aqui era E e aquela lá era D veja qual a diferença aqui claro que existem concursos que podem aprofundar ainda mais podem ir na lei podem pegar súmulas vinculantes em si podem pegar jurisprudência do Supremo mas muitas e muitas questões cobram exatamente isso cobram você saber exatamente a anatomia e utilizar na hora que você estiver estudando utilizar técnicas por exemplo relacionadas a número a tempo relacionada a opções tá então se você achou interessante essa análise e quer saber mais técnicas já só quero mais técnicas pra eu pegar qualquer artigo qualquer artigo de lei e e bem estudar bem conseguir desempenhar muito bem o meu estudo eu vou deixar um link aqui na descrição tá na descrição vai estar um link em que você pode ler um texto completo em que eu explico como é que você pode fazer isso a parte estratégica aqui eu tô dando aula prática mas a parte estratégica como é que eu faço isso pra qualquer artigo como é que eu sei quais são os artigos mais importantes então existe um texto completo pra você ler tá bom e se você gostou desse vídeo gostou dessa aula achou legal tá te ajudando deixa aqui nos comentários já é só gostei me ajudou isso fale mais sobre isso dê sua sugestão de o que é que você quer mais já só quero que você faça outra lei não a constituição não faça lei tal me diga o que é que você quer coloque aqui nos comentários e por fim se inscreva no canal vai ter um botãozinho aqui aqui você clica aqui você se inscreve no canal e toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado lembrando que esses vídeos eu tô soltando toda segunda-feira tá bom mas se eu soltar algum vídeo extra você vai ser notificado espero que você tenha gostado do vídeo deixa o seu comentário e te aguardo no próximo no próximo conteúdo sobre estudo de questões estudo da matéria em si na prática tá bom grande abraço e aí o